Eu não vou parar A vida é mesmo assim Tantas aflições eu tenho que enfrentar Mas o Senhor está sempre a me proteger Te sinto aqui Quando o vento sopra contra mim Os problemas tentam me abater Eu me lembro o grande eu sou, me enviou Eu tenho um chamado As chamas vão me calar Eu tenho um chamado O evangelho anuncia